Atenção, a gente acaba de receber imagens que mostram um acidente na Vila Cazone, cruzamento ali da Tupinambás com a Tupiniquins. É o momento em que um carro bate contra uma moto ontem à noite. A motorista do carro, ela vinha pela contramão, gente. Olha o impacto, as câmeras de segurança acabam de chegar, você vê primeiro aqui, e o Robert da Silva, o motociclista, ficou gravemente ferido. Eu tenho reportagem dessa história, vamos ver. Depois da batida, o motociclista ficou caído no asfalto. Com ferimentos por todo o corpo, o Robert da Silva Gamba, de 20 anos, precisou ser imobilizado antes do encaminhamento ao hospital. O rapaz, que trabalha como entregador, bateu em cheio contra a frente deste carro na Vila Cazone, área central de Londrina. Os veículos envolvidos ficaram bastante danificados. Diversas peças, arrancadas pela força do impacto, ficaram espalhados pela rua. Segundo testemunhas, a motorista do carro estaria na contramão no momento do acidente. A informação foi confirmada pelo Jonathan, que estava parado na rua de carro e viu tudo o que aconteceu. Eu estava esperando a minha namorada sair de casa aqui na rua, dentro do carro, e aí eu vi o Fox Prata vindo na contramão. Aí ele passou por mim e eu achei estranho, porque ele estava em alta velocidade, assim, na contramão, né? Aí eu fiquei olhando o retrovisor o tempo todo e ele passou, ele cruzou a preferencial aqui e na mesma hora a moto estava vindo. E aí deu uma pancada e ele saiu, ele continuou indo reto aqui na contramão e virou lá na frente. Parece que o carro estava quebrado, alguma coisa que saiu arrastando e foi embora. E aí eu desci e liguei para a ambulância. A motorista do carro também fugiu do local, sem prestar nenhuma assistência à vítima, depois de provocar o acidente. Ela teria sido acompanhada por outros motociclistas e obrigada a estacionar aqui na rua Potiguares, nas proximidades da rodoviária, a cerca de 500 metros do trecho onde aconteceu a batida. Para a polícia, a mulher disse que ficou muito nervosa e que resolveu não parar porque estava com a filha pequena, de apenas 5 anos de idade, dentro do carro. A condutora também passou pelo teste do bafômetro, mas o exame deu negativo. Questionada sobre o motivo de estar na contramão, ela a justificou dizendo que seria moradora da cidade de Açaí e, por isso, não conhecia o sentido da via. A mulher foi autuada por omissão de socorro e encaminhada para a delegacia. Ah tá, ela não conhecia? A mão de direção e a Açaí é diferente da de Londrina? Isso justifica não prestar socorro? Pelo amor de Deus, né gente? Vamos torcer também para que esse motociclista fique bem. Tem que acabar com essa história, tá? Tem gente que atropela alguém e acha que aquilo ali é um saco de lixo. Como é que essa pessoa bota a cabeça no travesseiro e dorme? Fico me perguntando isso. 6h48.